De novo, gente, bom, eu espero que vocês gostem, vou ficar limpando aqui, ajeitando, tá, gente? Colocando as coisas no lugar e façam aí a sua limpeza também, diária, na sua casa, pra ficar tudo bonitinho, dar um ladinho, e eu vou limpar também o rosto, né, ajeitar, e eu vou voltar daqui a pouco, entendeu? Pra não tiver tudo certinho, aí eu volto daqui a pouco pra mostrar pra vocês. E é isso, gente, eu espero que vocês gostem, se vocês gostaram, me dê seu like, gente, olha como é que ficou, ficou linda, ficou arrumadinho, olha aí, gente, espero que vocês gostem. Depois eu vou mostrar a foto pra vocês, da casa como ficou, vou ir mostrando lá, tá, gente? E é isso, fica com Deus, um beijo, tchau. Beijo carinhoso, tchau!